Fala galera, beleza? Eu sou o Clébio Damas e um dos quadros mais amados desse canal e mais pedidos é o Xeretã do Tinder E vocês adoram que eu faço Xeretã no Tinder mas a gente foi além, pensamos em uma coisa diferente uma coisa inovador e nesse vídeo eu vou fingir ser a Ariana Grande no Tinder, vamos criar um Tinder aqui agora já vamos começar a criar, parar de enrolação porque nesse canal a gente não enrola, não, é uma coisa que a gente não faz Ah gente, eu tô ruivo, vocês perceberam? Não, 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 não Eu botei meu cabelo ruivo ainda mas ele tá bem forte, né, mas daqui a pouquinho fica suave, tá tudo suave, tá bom ou não, tá ruim. Tá linda. Obrigado Você que acompanha lá no Instagram já deve ter visto há muito tempo então me segue no Instagram, olha que Instagram lindo, olha essa foto que lindo olha esse cabelo que coisa maravilhosa. E olha só gente a gente vai começar a fazer aqui o da Adriana mas se vocês quiserem mais vídeos como esse com Beyoncé, com Lady Gaga com a Taylor Swift, com a Camila Cabello manda aqui debaixo qual cantora que vocês querem que a gente faça isso, respondendo os machos com frases da música dela e vamos tacar aqui debaixo 40 mil likes. Com 40 mil likes a gente faz parte 2 com uma cantora e vocês escolhem qual vai ser a cantora aqui debaixo, belezinha? Então olha só já vamos colocar aqui Ariana. Sou Ariana ou Ariana Grande? acho que sou Ariana, né? Ou Adriana Adriana Grande fez um lindo show ontem, inclusive na Inglaterra Adriana Grande. Mas só Adriana. Só Adriana o aniversário da Ariana Grande. Quanto que é o aniversário da Ariana Grande? Aniversário do dia 26 de junho de 1996 26 de junho. Janeiro, fevereiro, no março, abril maio, junho. Seis. Mulher estudou na universidade. Ela não estudou, ela é rica ela ganhou Grammy, não precisa disso. Agora as fotos a gente separou algumas fotinhas aqui. Ai minhas fotos ai minha bunda. Ai minha bunda a gente pegou algumas fotos que são bem pessoas, bem assim que ela tirou no celular bem selfiezona, pra não ser uma coisa muito fake. Pronto, olha essa daqui achei na frente do espelho que podia ser a primeira porque não aparece muito a cara dela. Tá, ela de corpo e todo vai ser a primeira pra ela tampar cara na foto também, né? Então isso é bom. Adriana Adriana. Adriana é grande. Vamos mexer as configurações para saber como que a Ariana tá. São Paulo, distância máxima ela é nos Estados Unidos, pra que ela 100km pra ela? Ela é rica ela vai de Uber. Ela vai de Uber mostrar homens. Será que a Adriana é bi, é hétero, é o que? Acho que ela é hétero. Acho que é hétero, né? Sobre mim. Aí a gente pode colocar não me chame de anjo porque você não me conhece bem. Don't call me angel Tem alguma coisa de habilidades? Habilidades? A gente pode falar que ela imita pessoas que é o que? Ai, verdade. Você já viram? Adriana imita pessoas? Ai, ela imita pessoas muito bem. Verdade. Vou botar, calma aí. Não me chame de anjo, pois você não me conhece bem não me conhece bem, que parece muito música. Só não me chame de anjo. E um doisinho. Não, mas eu acho que é melhor porque a gente fala assim não me chama de anjo porque você não me conhece bem venha conhecer. Eu gosto. Eu gosto. O venha conhecer eu não sabia. porque você não me conhece bem. Venha conhecer. Uma piscadinha. Pronto. Idade das pessoas que ela vai buscar. Eu acho que não tem idade pra ela hoje. Não tem, já votou. De 18 a 100. Ela vai de Uber, vai lá. Ai, gente, tem pessoa aqui que já não bota Bill. Eu odeio gente que não bota Bill. Leandro. Vai a Bill daí. Cara legal, divertido, alegre, bem borado. Apesar das dificuldades devemos sorrir sempre. Gostei. Vamos dar um like no Leandro. Gente, a Ariana já começou assim. O primeiro match ela já foi. Vamos dar um oizinho pra ele. Vamos dar um oicol pra ele. Tem que ser diferente. Tem que ser bem Ariana. Tem que ser bem Ariana. Vamos procurar algumas letras. A gente tem que pegar alguma frase marcante. Um to you deve ter umas coisas boas. Estou afim de você. Mal consigo respirar. Vai, vou começar assim. E olha! Gente, ele tá apressado. Ele já mandou. Oi, tudo bem? Ariana estaria bem? Ariana estaria bem. Mas como que ela pode responder aí? Você pensa como Ariana hoje em dia? A little less conversation and a little more touch my body. Menos conversa e um pouco mais de toque ao meu corpo. Vai, próximo. Vranco! Vranco! Ele é alemão e tem trema no título. Perfeito. Já fica ali, né? Estados Unidos e Europa. Escala rapidinho. Inclusive, esse gringo aqui me lembrou uma coisinha, gente. Porque agora vai começar a rolar um projeto especial no canal. Se eu não engano, já começou a rolar. Não sei que eu tô gravando isso aqui antes. Mas olha só. Está rolando Volta ao Mundo com o Clebinho. Eu vou pra vários países. Pra 13 países. Tá saindo tudo aqui no canal. A gente vai gravar em tempo real. Então se liga, eu vou botar um playlist aqui. Vai sair tudo uma playlist bonitinha. A gente vai pra dois continentes. Nossa, vai ter muito legal. Acompanha lá, belezinha? Ele mora na Alemanha. Tá em Los Angeles, que é Ariana. A Ariana mora aonde? Pesquisa aí. Onde que é? A Liana mora. Minha dicção é tão boa que eu falo Ariana, sai Eliana. Eu já pensava onde que a Eliana tá? Não, aliás, ele tá em Los Angeles e mora na Tailândia e Hong Kong. Eu amei. Vou dar um match. Como que ele vai começar em russo? It's a match. Adriana dá um match e já volta no outro match. Vamos analisar mais gente aqui, depois a gente conversa. Bora. Ah, esse aqui não tem bio. Bota o WhatsApp na bio. O desespero. Ah, eu tô quase. Advogado que desistiu de ser sério e começou a fazer umas piadas por aí. Nem sempre tem graça, mas é melhor que trabalhar. Realmente, a bio não teve graça. Tem match. Olha, esse aqui já botou umas coisas meio viajante. É, Europa, Holanda... Mas não gostei não, a Ariana não vai gostar dele. Caio, se merecer saber, eu contarei algo sobre mim. Gente... Vou dar match. Eu sou assim, eu falo mal de macho doméstico. Luiz Guilherme... Nossa, esse aqui tem cara de macho que a Ariana gosta. Macho que a Ariana gosta. É que a Ariana gosta de um macho meio conceito, com tatuagem. Não sei muito o que dizer nesse treco. Adepto do olho no olho e conversas mais humanas sem um intermediário. Como assim intermediário? E o Tinder, por exemplo, não pode listar. Não, pra mim intermediário é tipo assim, você conversa... Meu amigo quer ficar com você. Sim, não tenho uma foto boa, por isso não tenho muitas. Aí é feio. Quando é assim... Quando é assim, é feio. Se você manjar de foto, chama aí. Quem sabe você não me ajuda com alguma coisa. Já pede uma parceria. Eu tô aqui pra isso. Já pede uma parceria. Ó, esse aqui deu match. Super like, super like, super like. A gente fica casado, você não sabe mais como funciona. Eu não sei como funciona essas coisas. O importante é ser feliz. O resto a gente mistura com amizade, carinho e amor. Dá pra pegar essa letra e colocar numa letra da Katy Perry, na verdade. Mas da Katy Perry dá. Conhecer a Ariana, que faz o match com a Katy Perry. Meu Deus. Eu gostei. Who doesn't risk, doesn't petisque? Quem não arrisca no petisque em inglês? Já é bilíngue. Ah, gente, esse é o Dante Mackenzie, né? Ah, tá explicado agora. Amo estar conectado com pessoas, café e um bom papo. Com o Seriano. Imagina o Dom e o Seriano juntos. Vai, dá, Bet. Bruno. Gosto de cultura nerd, videogame, amo ler, ver filme de todos os gêneros. Principalmente dos trash. Só pra rir mesmo. Sou pouco tímido, mas gosto de conhecer pessoas. Sei cozinhar e gosto de animais. Sou bem tranquilo e sem problemas em rolar amizade. Bora se conhecer. Ah, gostei dele. Nossa, ele é perfeito, né? Peraí que não existe. Quantos petis já temos? Cinco. Cinco. Vamos começar a conversar com esse povo? Calma aí, deixa eu ir rapidinho porque a Ariana, ela tava muito exigente esses dias. Ela realmente falou, Cleber, eu preciso muito de um amor porque eu tô precisando renovar meu álbum. Porque a... Sim, a Taylor Swift me deu essa dica que é só namorar que sai um álbum. Então... Não, é só terminar que sai um álbum. É só terminar, então ela tem que namorar pra terminar pra fazer um álbum. Vocês querem o vídeo da gente fazendo a Taylor Swift? O que é que vai namorar comigo? Nossa... Pronto. Vamos começar agora. Já teve algumas pessoas que mandaram mensagem pra gente. Já ouviu. Deixa eu postar. Oi gatinha, mandou uma cartinha aqui pra gente. O que que ele mandou? Oi gatinha. Oi gatinha. Oi gatinha. Oi que você tá chorando gatinha. Vai. Pode chorar não, uma moça bonita dessa chorar. Mãe, gostou do meu cabelo? Ele vai responder. Ela fala assim, ah, acabei de comprar. Ai, vou botar, vou botar. Gostou do meu cabelo. Leandro, é de onde? É de onde? De onde eu sou? Ele me chamou de anjo. Ele me chamou de abusado. Olha como ele é afrontoso. Afrontoso. Você não me entendeu direito. Não me chame de anjo. Bom dia Adriana. Começou mais você. Já não vou te chamar de anjo, kkk. Isso mesmo, esse aí não é afrontoso. Respeita. Você sabe que eu não gosto disso garoto. Giovanni, ué kkk, sim gostei. Obrigada, acabei de comprar. O que você tá procurando no Tinder? Tipo, o que você quer? Um pouco de perigo. Um pouco de perigo. Mas, querido, é assim que eu quero. Eu já disse, não vou te chamar de anjo. I promise. Coloca aqui, Alguém, você me faz sentir como uma mulher perigosa. Alguém, você faz eu me sentir uma mulher perigosa. Something about you. Olá, anjo. Gente, o homem é muito abusado, né? Não respeita as minas. Fala, não me chama de anjo, vai lá e chama de anjo. É difícil ser mulher, né? Você mata por isso ou eu quero? Obrigado pela atenção. Oi, desculpa. Caguei, não quero mais. Vou botar, não me chama de anjo. Coloca aí, eu tenho um problema a menos sem você. Calma, vou botar, não me chama de anjo. Ele chama de anjo de novo, eu falo, eu tenho um problema a menos sem você. Ou thank you next. Bem direta. Olá, Adriana. Adriana é muito bom. Olá, Adriana, você é muito gata. Vai, fala. Meu sorriso é radiante, minha pele é brilhante. Vou mandar um macaquinho assim, ó. Ai, amiga. Depois que eu te conhecer, posso te chamar de amor da minha vida. Gente, homem. Olha esse. José foi em Machu Picchu. Meu Deus, esse aqui é o sugar velho. Machu Picchu. Aeroporto. Nossa, parece colorido. Nossa, parece mesmo. Achamos do presidente do dinheiro. Adriana Grande deu match com o Bolsonaro. Ariana e Bolsonaro tem um caso. Esse aqui é muito rico, olha. Maldivas. Colômbia. Oi, tudo bem, Adriana? Eu amo a Adriana. Adriana Grande. Do nada. Do nada. Eu sou muito grata ao meu ex. Puxado. Vou mandar pra esse erro do garoto aqui, ó. Tiago. O Tiago mandou um match pra ele assim. Eu acredito que Deus é uma mulher. Do nada. Gente, tem gente que não tá respondendo a Ariana. Olha o Flávio. O Flávio deu match na Ariana e ainda não respondeu. Ele vai mandar. Tenho um problema a menos sem você. A menos sem você. A Adriana é assim, ela é rápida. Olha esse Fernando. A foto dele é um dente. Ah, é um tabaco. Tem a carinha da Ariana, né? Ariana gosta. Ariana gosta. Hashtag cultura. Hashtag bom humor. Hashtag cerveja. Hashtag beck. Hashtag livro. Hashtag jornal. Hashtag série. Hashtag música. Pra ver se o algoritmo ajuda ele a ser mais divulgado. Mas enfim, gente, foi isso. Eu espero que tenham gostado. A gente vai mandar aqui. Se algum deles responder, a gente pode fazer uma parte 2. Se vocês quiserem que a gente faça outro Tinder com outras cantoras. Com Rihanna, com Lady Gaga, com Beyoncé. Com Taylor. Vai ser muito bom. Vamos deixar aqui debaixo. São 40. 40 mil likes. Vocês conseguem? Então vai aí debaixo. Taca aí. 40 mil likes. Que com 40 mil likes a gente faz um parte 2 com outra cantora. Ou então a gente conversa com esses machos aqui também, beleza? Então deixa o like aí, por favor. Manda pros seus amigos que são fãs da Ariana Grande. Também pros fãs do clube de Ariana Grande aí. Manda pra geral, beleza? Beijo. Fui.